Boa noite, meu nome é Luciane, eu trabalho na Caixa, sou gerente geral há nove anos, e quando eu entrei na Black eu estava numa situação bem complicada, muito cansada, com um resultado não lá muito bom, a agência numa situação complicada, e então, criança pequena, vinda de uma pandemia, vindo de uma licença maternidade, criança não dorme, deu muito trabalho, e aí entrei na Black, fui transferida de agência, fui para uma agência a 80 quilômetros da minha casa, então eu rodava 160 quilômetros por dia, assistia aula de manhã, às vezes assistia aula à noite, e varava a noite, porque às vezes a menina não dormia, mas conseguimos, com muito esforço e a ajuda da equipe, conseguimos ficar em primeiro lugar na SR e na SEV nos dois semestres, Então, a gente conseguiu aí um feito muito expressivo com o método Black, então a gente conseguiu muita coisa boa, fechamos todos os dois semestres em primeiro lugar, janeiro e fevereiro de 2022 também em primeiro lugar. Hoje eu fui transferida de agência, hoje eu estou na agência a 120 quilômetros da minha casa, fico, passo a semana fora, final de semana eu volto para casa, mas sempre acompanhando as aulas. Sou VIP, seja Black.